Olá, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos, a série onde falamos de todas as possibilidades de serviços que você como consultor pode oferecer aos seus clientes. Nessa série a gente acaba com aquele mito de que consultor só atua prestando serviços que atendem a fiscalização sanitária como manual, como pop, como a capacitação dos manipuladores. É claro que isso são serviços essenciais e importantes para qualquer serviço de alimentação. Mas o trabalho do consultor não se resume a isso, você tem muito a oferecer para os seus clientes. Claro que primeiro você tem que conhecer muito bem o nicho que você deseja atuar. E a partir daí você abre um leque de possibilidades de serviços que pode ajudar os estabelecimentos que você atuar. Não somente atender uma legislação, uma fiscalização sanitária, mas também funcionar de maneira que tenha bons rendimentos, que tenha lucros e aí todo mundo fica feliz, não é verdade? Hoje eu quero falar com você de um serviço muito importante para o funcionamento, para a lucratividade de qualquer serviço de alimentação que é a redução de desperdícios ou gestão de custos. Então fica ligado comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não tem como um serviço de alimentação, restaurante, uma lanchonete, uma padaria funcionar bem se não houver gestão de custos e redução de desperdícios. Essas duas coisas elas devem andar juntas. E por que eu estou te falando isso? Porque existem inúmeros estabelecimentos que estão fechando ou fecharam justamente porque não tinham esse cuidado e essa atenção com a redução de desperdícios e a gestão dos custos. Saber quais são os seus custos em relação aos pratos que você oferece, saber a relação dos custos em relação aos seus colaboradores, em relação à sua estrutura física, é essencial para saber o quanto que você tem de despesas e o quanto que você deve ter de receita para você ter lucro e funcionar bem e estar ganhando dinheiro com o negócio. Seu cliente tem que pensar dessa maneira, mas muitas vezes eles não pensam. Então como consultor, você é o profissional que vai trazer essa visão, essa estratégia para que o seu cliente tenha um estabelecimento lucrativo. E uma das coisas que mais faz diferença quando a gente está falando em gestão de custos é identificar os pontos onde há mais desperdício. E não só desperdício de alimento, estou falando desperdício de tempo, desperdício de energia, desperdício de matéria-prima. Então quais são as etapas do processo onde está tendo perdas, desperdício de algo, não necessariamente alimento só. Claro que reduzir perdas de alimentos é essencial, matéria-prima cara que precisa ser aproveitada no seu máximo e até mesmo na sua totalidade, quando possível. Mas a gente precisa também identificar se está tendo desperdício de energia, de água, desperdício de tempo, manipuladores ociosos que poderiam estar produzindo outras coisas. A gente precisa analisar o estabelecimento como um todo. E a sua visão estratégica de consultor de alimentos que pode fazer essa diferença para o estabelecimento do seu cliente. Então vamos sair dessa caixinha de manual, pop e capacitação e vamos realmente focar naquilo que o nosso cliente também precisa além disso, que é fazer com que o estabelecimento dele funcione bem e ele tenha lucro em relação a tudo que ele faz ali dentro. Esse é o desejo de qualquer dono de serviços de alimentação e se você abordar ele e oferecer esse tipo de serviço, as chances de você fechar a consultoria são muito maiores. Espero ter te ajudado, espero ter te dado uma boa dica. estude sobre isso, aprenda mais sobre isso para você também ter no seu leque de serviços essa opção que é tão vantajosa para os serviços de alimentação. No próximo vídeo vamos falar de implantação de novos processos. E se você quiser saber mais sobre essas novas opções de serviços que o consultor pode oferecer, aqui embaixo tem a minha agenda dos meus cursos presenciais, onde eu falo muito sobre isso, onde eu abro a visão do consultor em relação ao mercado de consultoria de uma maneira que ele possa ser reconhecido e valorizado pelo trabalho dele. Então aqui embaixo tem um link para você conhecer a minha agenda dos meus cursos presenciais. E claro, te espero no próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para você receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!